As qualidades que eu tenho e que todos vocês admiram, tipo seriedade ou dedicação, ou trabalho em equipe, mas eu não consegui bolar nada. Então a verdade é que eu fui preso por não pagar multas de trânsito. Multas? É, eu vim correndo lá da delegacia até aqui, é verdade. O que fazia antes de ser preso? Eu estava pintando meu apartamento. Ele secou? É, eu espero que sim. Jay disse que é muito determinado. Ah, ele ficou esperando diante do prédio com um trambolho com mais de 20 quilos por mais de um mês. Disse que é inteligente? É, eu acho que eu sou, sim. E quer aprender esse negócio? Sim, senhor, quero aprender esse negócio. E começou a aprender por conta própria? É claro que sim. Escuta, Jay. Sim, senhor. Quantas vezes você já viu o Chris? Ah, não sei. Uma vez, se muito. Ele sempre se veste assim? Não. Não. Paletó e gravado. Primeiro na sua classe? Na escola? Segundo grau? Sim, senhor. Quantos tinha na classe? Uns 12. A cidade era pequena. Imagino. Mas também fui o primeiro na minha classe de radar, na marinha, e era uma turma de 20. Posso dizer uma coisinha? Eu sou o tipo de pessoa que, se você faz uma pergunta, e se eu não souber a resposta, eu vou dizer que eu não sei. Mas eu aposto que eu sei achar a resposta, e eu vou achar a resposta. Isso não é importante? Chris, o que você diria, se alguém viesse aqui fazer uma entrevista sem paletó, e eu o contratasse, o que você diria? Que ele devia ter uma calça muito, muito bacana. Cris. Oi. Eu não sei se você sai bem vestido de lixeiro, mas causou boa impressão. Muito obrigado, senhor Twister. Pode me chamar de Jay. Tá legal. Depois a gente se fala. Então tá, depois eu te dou uma resposta, Jay. Depois me dá a resposta? Mas que história é essa? É, eu te dou uma ligada amanhã, a qualquer hora, e eu... Mas do que você tá falando? Você ficou no meu pé por causa disso, me esperou. Escuta, acontece que não tem salário. Não. E eu não sabia disso. As circunstâncias mudaram, e eu preciso ter certeza de que eu serei capaz de sustentar o meu... Tá bom. À noite. Eu juro, vou preencher a sua vaga, eu prometo. Sabe como que cara eu vou ficar se recusar? Com que cara diante dos sócios? Sei. Cara de... Babaca. S, de babaca. Total. Você é uma figuraça. À noite. Eu., eu não sei. Eu vou dar uma família.